Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje vamos falar um pouquinho sobre as abetas abetinhas e o ninho de abeta para isso a gente vai até o seu habitat natural que é no asteroide 3 que é o asteroide radioativo aqui é sempre esse asteroide aqui a o radioativo lá embaixo na parte inferior do asteroide radioativo você vai encontrar o bioma radioativo aqui é onde tem minério de urânio tem enxofre tem volframito aqui você vai encontrar as abetas a o que que essa o que que te traz de informação a informação que te traz aqui é que a temperatura confortável das abetas é entre menos menos 10 e menos 90 graus tá se a temperatura for acima de zero ou seja se for para um grau ou se for abaixo de menos 100 ou seja 101 graus as abetas vão morrer a então elas precisam estar dentro de uma um ambiente e mantém a temperatura delas entre 0 e menos 100 mas o ideal é que elas elas fiquem entre menos 10 e menos 90 as abetas quando elas estão na sua forma adulta né que essa forma aqui elas se tornam animais extremamente agressivos portanto toma cuidado ao entrar no local onde tem um ninho de abeta com o seu duplicante desavisado senão o resultado pode ser catastrófico cada abelha vai dar uma picada no seu duplicante tá e logo em seguida ela vai morrer assim como as abelhas da vida real né elas morrem depois da picada tá bom marcelo e como é que eu vou fazer então para acessar o ninho das abetas e toda vez que eu entrar lá eu vou tomar picada com meu duplicante para isso a clay desenvolveu uma mecânica muito interessante que é muito parecida com a da vida real e as abetas elas têm um consumo de dióxido de carbono de 100 gramas por segundo aí se você for trazer isso para a vida real vai falar assim o que chega mais próximo disso a fumaça tá então as abetas quando elas estão imersas em dióxido de carbono eu não me engano a partir de 50 gramas de dióxido de carbono acontece isso daqui com elas deixa eu copiar isso aqui esse dióxido de carbono e vou colocar que vai e vou colocar aqui 10 kg de dióxido de carbono e vou encher aqui encher esse local só que interessante o que acontece quando elas ficam dentro do dióxido de carbono só que lembrando que aqui no chão não é dióxido de carbono aqui no chão é cloro tá ó elas se acalmam e dormem quando elas estão imersas em dióxido de carbono tá lembrando que o chão aqui não tá com dióxido de carbono tá o chão está com cloro então elas vão ficar acordando e e dormindo de novo então vou secar aqui o chão para que elas durmam constantemente eles vão reparar que tá acontecendo uma diminuição aqui dentro aqui do dióxido de carbono eu vou acelerar o jogo agora lá vocês viram elas estão dormindo o jogo acelerado vocês podem perceber que elas realmente estão consumindo o dióxido de carbono durante esse período de consumo delas tá você pode entrar com seu duplicante lá tranquilamente que não vai acontecer fazer nada tá então se você quiser é coletar né o material que que o ninho vai produzir e primeiro precisa colocar as abelhas para dormir tá bom marcelo mas como é que esse bicho se reproduz bom existem duas maneiras de você manter uma produção constante de abetas tá as abetas elas por si só elas têm um ciclo de vida bem curto que é de cinco cinco ciclos tá é o ciclo de vida das abetas tá e o ciclo se inicia ou através de um ninho de abeta tá ou através de uma abetinha vou mostrar para vocês como aqui agora tá aqui se você encontrar o ninho de abeta é no seu bioma radioativo provavelmente você vai encontrar ele dessa forma e ele já vai ter algumas abetinhas ali no chão já vai ter algumas abetas tá aí e ali você vai conseguir manter essa produção desde que você não suba demais a temperatura aqui ou você não escabe o bloco do lado esquerdo a se você escavar o bloco do lado esquerdo o o ninho de abeta ele vai sumir a lá tava o bloco ele some tá e quando você tiver com o ninho de abeta no local lá aonde você encontrou e você por algum motivo matou todas as suas abelhas o que acontece a cada um ciclo eu vou acelerar o jogo aqui a cada um ciclo ele vai despejar uma abetinha automaticamente aguardar e após mais ou menos um ciclo o ninho de abeta vai colocar uma abetinha na tela tá e essa abetinha ela vai é crescer até mais ou menos dois ciclos e e meio tá vai conferir se tem algum ninho de abeta dentro da sala e se não tiver nenhum ninho de abeta ela vai virar um ninho de abeta tá se tiver um ninho de abeta ela vai ir para a fase adulta a essa verificação é feita a partir do momento que a abetinha nasce tá abetinha ela não pula buracos a então ela vai se limitar até o pelo caminho todo que ela tiver em cima então ela não vai tentar pular nenhum buraco ela vai ficar indo e voltando aqui tá então tenho muito cuidado com a limitação de espaço das abetinhas só que após elas atingirem a fase adulta elas vão elas ficam com toda a sala disponível tá tá peraí marcelo não entendi direito essa mecânica aí da reprodução tá a primeira que eu mostrei para vocês é a mais simples que é quando você encontra o ninho de abeta e a cada um ciclo ela vai colocar uma abetinha e a cada dois ciclos e meio a abetinha vai virar uma abeta grande quando chegar no quinto ciclo ela vai morrer tá essa é a simples ó aqui já acabou de colocar mais uma abetinha tá a outra mecânica é essa aqui a partir do momento que a abetinha ela é separada numa sala vou colocar vou separar aqui outra sala acabei de separar ela numa outra sala o que que ela vai fazer você lembra que eu falei que ela tá é constantemente conferindo se a sala tem outro ninho de abeta ela tá fazendo isso nesse momento ela tá conferindo tudo em volta tá ela já percebeu que não tem outro ninho de abeta aqui dentro dessa sala aqui que ela que ela tá ocupando a marcelo mas quantos blocos 128 blocos aqui é o tamanho máximo de uma sala no jogo como saber clica aqui no painel de sala você coloca aqui dentro essa sala aqui tem 28 blocos essa sala aqui tem 50 blocos tá se passar de 128 blocos deixa de ser uma sala e ela não vai fazer o ninho tá ela vai ela vai simplesmente virar uma abelha adulta e quando chegar no quinto ciclo ela vai morrer agora vamos aguardar aqui ela ela já fez a essa verificação ela sabe que nessa sala que não tem nenhum ninho de abeta então ela vai virar o ninho de abeta aí como vocês puderam perceber ela entrou aqui no estado de eu não sei se é metamorfose acho que é né é e tal supletivo aí é ovo pulpa crisálida mas enfim ela entrou aqui no estado de metamorfose então ela tá se transformando em um ninho de abeta tá esse processo inteiro ele demora em média dois ciclos é o tempo que vai demorar para a abetinha na sua forma de bebê né a partir do momento que ela iniciar a metamorfose tá são dois ciclos ou seja 1200 segundos até atingir o tamanho máximo do ninho de abeta tá então somando com mais o tempo que ela vai demorar para produzir uma abetinha o total são três ciclos para ela ter um ciclo completo de crescimento né até o ponto em que ela precisa ficar madura o suficiente para começar a produzir suas próprias abetinhas tá então a abetinha se não tiver ninho na sala que ela se encontra tá ela vai criar um ninho de abeta tá Marcelo mas ela vai criar em qualquer lugar sim desde que respeite algumas regras de colisão tá como é que você descobre como é que eu descobri as regras de colisão para ela produzir o ninho de abeta muito simples você pega um bloco ou qualquer bloco qualquer construção que seja e você tenta construir em cima tá vendo ele não tá permitindo que eu construo aqui nem aqui ó nem aqui nem aqui mas aqui ele permitiu ó fez a primeira Betinha ali já tá vendo e aí eu continuo circulando ele ó ó aqui percebam que o jogo permite que eu colida objetos com a parte esquerda então diferente do que parece visualmente o ninho de abeta ele não é 3 por 3 ele é 2 por 3 tá então esse aqui é o limite de colisão então qualquer sala que tenha 2 por 3 a Betinha vai criar o ninho de abeta na parte no bloco esquerdo a ela vai criar obrigatoriamente ela vai criar no bloco esquerdo porque no bloco direito ela vai respeitar a colisão como do lado esquerdo não tem colisão então ela vai ignorar esses blocos aqui atrás e vai fazer seu ninho aqui quer ver vamos fazer um teste vou remover o chão aqui e vai morrer né o e morreu e agora vamos acelerar e aguardar para ela fazer a verificação não tem mais ninho de abeta certo aqui vou apenas aguardar agora é prontinho aí como eu falei tá ela ignorou a colisão do lado esquerdo verificou que o bloco da direita é livre tá e verificou que três blocos acima é livre também então ela iniciou o processo de metamorfose aqui do lado esquerdo tá bom Marcelo interdi todas as mecânicas aí tô mestre agora já na arte de apicultura no jogo é não precisa de mais nenhuma informação na verdade você precisa saber o que que as abetas fazem final das contas né porque até agora eu só mostrei as mecânicas como elas funcionam como acalmar elas como elas se reproduzem tudo isso eu mostrei para vocês aqui até agora mas eu ainda não mostrei para que que isso tudo serve bom primeiramente o ninho de abeta ele é um conversor de minério então o que que as abetas adultas fazem tá eu vou trazer o Victor de volta para cá senão ele vai ficar tomando picada aí à toa vem para cá Victor de volta você está proibido de passar para lá por enquanto beleza o que que as abetas fazem vamos invocar aqui algumas abetas criaturas abetas 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 vou invocar aqui algumas imba pimba pimba tá eu tô invocando isso aqui é por questões didáticas né mas lembrando que o ninho de abeta ele vai produzir no máximo aí é cinco abetas simultaneamente tá então vai ter três abetas é adultas né e duas abetinhas toda vez que uma abeta adulta morrer provavelmente uma abeta vai estar virando adulta então vai ficar nesse ciclo infinito de três adultas e duas é e dois filhotes tá pode ser que algumas vezes fiquem quatro adultas mas vai durar no máximo uns 20 30 segundos tá o padrão mesmo são três adultas e duas é e duas abetas filhotes tá o que que as abetas é depois que elas estão adultas já o que que elas fazem se vocês repararem aqui já tá rolando uma conversão aqui dentro então eu tenho aqui 9.9 quilos de urânio enriquecido é que esse urânio veio parar aqui bom as abetas aqui nessa parte superior aqui pode reparar que tem minério de urânio pode ver que esse minério de urânio ele tá meio com números meio estranhos 70 quilos 68.1 71.8 73.6 porque que está assim porque as abetas quando elas estão adultas elas conseguem retirar um quilo de minério de urânio do seu estado não escavado tá enquanto o urânio ainda é bloco elas conseguem retirar um quilo desse desse minério de urânio daqui e esse minério de urânio vem parar ela eles trazem aqui para o ninho de abeta e ele é convertido 90 por cento tá então se eles trouxerem um quilo de minério de urânio para cá vai se transformar em 900 gramas de de urânio enriquecido elas pararam de trazer para cá eu não sei qual que é o motivo mas acho que é porque eu coloquei muitas abetas aqui dentro tá mas elas já estavam trazendo o urânio para cá peraí deixa eu só ver o que aconteceu aí pronto consegui aqui dar uma pausa no momento exato aqui da da escavação da abeta se vocês repararem aqui ela ganha o status de vasculhando materiais tá e o que que ela tá fazendo ela tá pegando minério de urânio um quilo como eu falei lembra lá um quilo mil gramas tá ela tá pegando eu acredito que seja desse bloco aqui que ela tá pegando não acho que seja desse bloco aqui não acho que é desse bloco que ela tá virada para lá então acho que é desse bloco que ela que ela tá pegando então ela tá pegando aqui um quilo de urânio lá e ela vai voltar aqui para baixo entrou lá colocou lá dentro minério de urânio tá esse minério de urânio vai iniciar essa conversão se eu não me engano a conversão é 250 gramas por segundo aí eu posso tá errado ou são 333 gramas por segundo eu não sei exatamente quais são os números ainda mas também não importa muito o importante é você saber que o ninho de abeta ele tá ele tá convertendo desculpa esqueci de clicar aqui tá então para cada quilo que ela jogar aqui dentro ela vai converter é noventa por cento tá Marcelo mas só isso um quilo por vez tal vai demorar para caramba né realmente demora muito mas se você parar para pensar o jogo sem mods tá a quantidade de minério de urânio é muito baixa então se você reparar aqui ó você tem blocos aqui de 70 quilos acho que o máximo que eu vi foi de 100 quilos os blocos de urânio o máximo é isso mesmo 100 quilos o máximo que eu vi então se você parar para pensar cada vez que você escavar um bloco desse aqui ele vai cair para metade da massa tá qual que é a diferença para a beta do bloco não escavado para o bloco escavado a diferença é que a beta vai dar preferência para o metal no chão tá ela vai dar essa preferência para o metal no chão então já já ela vai ali pegar e ela não vai pegar um quilo ela vai pegar 10 quilos desse material a então ou seja se a conversão de 90 por cento significa que ela vai converter 10 quilos em 9 quilos de urânio de urânio enriquecido mas como eu falei é arriscado porque porque a quantidade de urânio no jogo pelo menos por enquanto é limitada tá então se você for é colocar as abetas para converter o seu urânio em urânio enriquecido lembre-se de que na sua forma natural da sua eficiência vai ser muito melhor tá do que jogando o minério de urânio no chão tá o minério de urânio no chão elas realmente elas vão conseguir converter muito mais rápido porque elas vão levar de 10 em 10 quilos mas com o minério de urânio na parede elas vão pegar de 1 em 1 quilo mas vai dobrar sua eficiência porque você não vai perder metade da massa escavando como havia dito aqui ó ela pegou o minério no chão né ela tá carregando agora 10 quilos de minério de urânio não é mais um quilo tá e o procedimento é o mesmo ela vai entrar lá carregou ela olha lá ele carrega ali minério de urânio 10 quilos e inicia a conversão a conversão foi iniciada tem um pequeno a outra também acabou de levar então somou 20 quilos aqui de minério de urânio e um pequeno bug ainda na parte da conversão que é o seguinte tá só após o término da conversão e o urânio enriquecido é somado no que tem ali dentro tá então a lá 800 gramas foi a demora um pouquinho converte e fica lá dentro minério de urânio certo vocês acabaram de ver uma betinha acho que virar a beta aqui ó e agora eu tenho o minério de urânio enriquecido pronto ali para ser retirado tá mas o que que eu não faço com isso mas aqui que adianta eu tá convertendo o minério de urânio em urânio enriquecido no ninho de a beta bom é claro que a cley não ia deixar as coisas fáceis então o duplicante não pode simplesmente chegar lá é eu não posso simplesmente ativar auto colheita e o duplicante chegar lá no ninho e pegar né esse material eu vou colocar aqui ativar auto colheita e vou liberar aqui a sala para o rapaz falar ele vai iniciar o processo vai andar calmamente sei lá vai tomar as picadas para ficar esperto toma toma lá e aí ele vai iniciar o processo aqui de limpeza falar essa animação infelizmente ele ficou coberto pela animação ali mas ele tá tipo enfiando ela uma espátula animação cobriu ele aqui tá e ele tá removendo o urânio enriquecido que tá encrostado lá dentro só que o duplicante simplesmente não sai com o minério de urânio da algum urânio enriquecido na mão daqui o minério de urânio cai no chão e já era o duplicante ignora completamente vai embora então o ideal é que você tenha pelo menos um sistema de logística né para você assim que o duplicante limpar né esse minério esse urânio enriquecido ser recolhido por um sistema e ser levado para onde você quer utilizar ele Marcelo você tá esquecendo da parte mais importante Marcelo e a radiação radiação que as abetas eram bom em tese elas são perigosas em termos de radiação né se você reparar aqui as abetinhas elas geram ali uma quantidade razoável de radiação ali em média ali 70 80 de radiação elas geram em média e as abetas as adultas né elas geram ali um perigo significante ali de radiação fica ali no máximo se eu não me engano chega a mil mil radios eu acho chega eu já vi chegar a mil mas aqui ela não tá passando de 700 e pouco ela tá aumentando um pouco aqui porque o ninho da beta ele também emite radiação constante tá então você reparar você vai ver que o ninho da beta ele tá constantemente emitindo uma quantidade baixa de radiação tá mas por que que eu não entrei tanto no assunto da radiação porque é irrelevante tá o minério de urânio minério não desculpa o urânio enriquecido em si que é produzido pela pelo ninho de a beta ele não produz nada de radiação ele é zerado tá então aqui é minha crítica a respeito do bioma radioativo era para isso aqui ser completamente perigoso era isso aqui de fato ser perigoso para entrada dos duplicantes mas por enquanto ainda não é tá mesmo que você produza o seu urânio enriquecido aqui dentro tá o urânio enriquecido em si não produz nada a radiação zero vindo dele ó tá vendo bom é claro que eu não ia perder a oportunidade né da gente descobrir o quanto essas mecânicas né podem ser exploitadas né então eu tenho aqui uma sequência aqui de vários tipos de solo diferente é a temperatura ideal é entre menos 10 e menos 90 né mas enfim vamos dar o play aqui e vamos ver em cima de quais estruturas essa daqui a abetinha vai fazer o ninho de abeta vamos lá é prontinho aí conforme o esperado todas todos os blocos que fornecem algum tipo de fundação tá a abetinha fez o ninho tá não importa qual bloco desde que ele forneça algum tipo de fundação e e a temperatura esteja correta né e e respeite os limites de colisão para criação do ninho foi criado tá o ninho menos no bloco é claro tá a porta pneumática lembrando que a porta pneumática ela não gera fundação tá a porta pneumática o que que ela é ela é o bloco de malha só que sem fundação basicamente é isso a a porta pneumática tá Marcelo mas tá a gente sabe agora que qualquer lugar elas vão fazer o ninho desde que respeite a colisão e a quantidade e a temperatura né desde que respeite a colisão e a temperatura mas e aí bom aí que a gente sabe agora que se não tiver fundação não vai adiantar nada porém a gente conseguiu absorver uma informação importantíssima aqui e é o ninho da abeta ignora qualquer outro ninho de abeta que esteja em volta né é desde que esteja numa sala separada e se eu abrir essa porta aqui com certeza os ninhos de abeta vão desaparecer porque é a mesma coisa que eu fazer isso aqui o reto então vamos lá baseado nesses testes realizados é vamos criar aqui um cenário de que a gente vai conseguir manipular essas abetas para que seja feito aqui um ninho de abeta em cada um desses espaços aqui a gente tá respeitando a temperatura menos 20 e ele tá respeitando né a colisão né 2 por 3 beleza então tecnicamente em cada ponto desse daqui né a abetinha vai se transformar no ninho mas para isso primeiramente a gente precisa da abetinha ela já tá aqui no canto aqui você pode pegar a betinha em qualquer lugar pode laçar ela tranquilamente tá ela vai estar disponível o laço nela deixa eu até mostrar aqui eu dei uma betinha aqui embaixo ela lá o laçar nela tá disponível tá vendo então duplicante vai chegar lá calma e tranquilamente e vai laçar essa betinha então que eu vou fazer aqui aqui eu vou mandar trazer essa beta para cá certo duplicante já tá vindo buscar vou dar uma aceleradinha aqui pegou e soltou ela aqui tá a partir do momento que ela foi solta aqui ela tá livre para trafegar entre essas salas aqui eu tirei o ponto de remoção não preciso mais dele né e ela tá livre aqui para trafegar entre essas salas de um lado para o outro correto agora nós vamos simplesmente aguardar nós estamos no ciclo 233 vamos lá vamos aguardar aí percebam que no ciclo 234 mais ou menos 300 segundos depois o ninho de abeta já foi formado ali né e isso aqui vai se transformar numa numa dízima numa dízima não desculpa numa progressão né vai se transformar numa progressão acho que geométrica talvez porque para cada ninho de abeta que for criado né as minhas chances vão multiplicar então cada vez que soltar uma abetinha minha chance de fazer um novo ninho vai ser aumentada então isso só depende da sua criatividade aí para criar uma sala grande o suficiente talvez com mais andares para parte de cima né também é possível fazer mais andares na parte de cima e eu já vou mostrar para vocês porque já já deixa rolar aqui mais um pouco vamos lá e aí conforme esperado no ciclo 236 já saiu o primeiro a primeira abetinha que foi produzida a partir daquela beta que a gente trouxe para cá e agora ela tá só procurando o lugar o local aqui para poder fazer o ninho de abeta e ela não vai fazer aqui porque aqui já tem e ela tem todas essas outras salas disponíveis aqui para criar o próximo ninho é só aguardar lembrando que essa daqui ela continua a produção dela de abetinhas tá então não para a como eu disse é provavelmente isso aqui é uma progressão geométrica porque é exponencial né quanto mais eu tiver mais vai ser maior vai ser meu 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 multiplicador beleza e aí passagem do ciclo 237 para o ciclo 238 as duas abetinhas né entraram em processo de metamorfose juntas aqui ó então isso vai aumentar ainda mais a nossa chance de fazer mais ninho de abeta né fora a outra abetinha que acabou de sair aqui e também é um ninho potencial né o início do ciclo 239 temos nosso quarto ninho de abeta e assim que ele iniciou o processo de metamorfose tava nascendo mais uma abeta aqui desse ninho de abeta é então provavelmente a próximo próximo nascimento já vai ser esses dois ninhos aqui que já estão bem avançados já o início do ciclo 241 nós já temos um dois três quatro cinco seis sete oito ninhos de abetas e as abetinhas já prontas para fazer mais ninhos nos demais né ou seja a progressão disso aqui é muito rápida né menos de dez ciclos aí a gente já tá praticamente com tudo setado já aqui né vamos aguardar aqui mais um tempinho até que todos os blocos sejam ou quase todos os blocos sejam completos aí com com o ninho de abeta bom praticamente dez ciclos aí depois estamos com esse cenário aqui tá se você parar para pensar é um cenário bem apelão porque é essas abetas elas não consomem nada para se reproduzir tá é a ação de graça tá e fora isso tem um pequeno detalhe das abetas que eu não mencionei lá do início até agora por um motivo aqui é o motivo de ser um grande exploit no momento né porque aqui a gente tá explotando a mecânica aqui que é fazer com que as abetas se reproduzam ao nosso bel prazer aqui né fazendo os ninhos aonde quiser mas tem um pequeno detalhe as abetas quando elas morrem tanto as adultas quanto a selvagem quanto a selvagem quanto os bebês quanto o ninho tá eles dropam o lixo radioativo tá o lixo radioativo por enquanto ele ainda tá um pouco bugado no jogo tá não tem nenhum local onde eu consiga armazenar lixo radioativo sólido a se eu procurar aqui na lista aqui não tem lixo radioativo ele deveria estar no liquidificável tá mas ele não tá no que que líquido do liquidificável porque ele tá como se eu não me engano emissor de luz e sólido tá mas a questão não é essa a questão é que por enquanto os duplicantes só conseguem pegar garrafas de lixo radioativo por enquanto o lixo radioativo líquido ele só é gerado no reator de pesquisa tá ele só é gerado aqui tá então não adianta por por mais que você tente fazer alguma coisa aí o único lugar onde você vai gerar o lixo radioativo líquido pelo menos por enquanto é no reator de pesquisa quando você desconstrói o reator o lixo radioativo que tá dentro de forma líquida vira um balde e aí você pode esvaziar por exemplo no esvaziador de garrafa tá fora isso o lixo radioativo que é gerado pela pelas abetas quando elas morrem os duplicantes não conseguem pegar a única estrutura que consegue interagir com esse lixo radioativo sólido por enquanto é a estação do limpa limpa é esse robôzinho mardita aqui tá então com ele você pode pegar o lixo radioativo só que você não consegue tirar ele daqui então você tem que colocar esse essa estação em algum local e o o seu limpa limpa consiga pegar o lixo radioativo tá e você conseguir esquentar ele aqui dentro para que ele atinja sua forma líquida e aí na forma líquida você consegue processar em algum lugar eu não vejo muito motivo para fazer isso por enquanto no jogo porque ainda tá meio bugado tá na cara que não é essa a intenção dos desenvolvedores né mas por enquanto o único que consegue realmente interagir é a estação do limpa limpa tá os duplicantes não conseguem pegar nem o autocoletor porque o autocoletor não tem para onde levar a não dá para setar um local para levar tá e aí com essa estrutura aqui já nessas condições aqui a gente pode simplesmente desconstruir isso aqui tudo limpa a partir do momento que isso aqui tá desconstruído as abetas vão conseguir acessar o minério de urânio aqui em cima se você caso você tenha feito no local aonde tem o minério de urânio para ser escavado né ou então se você fez em algum outro local que não tenha o minério disponível na sua forma de bloco mas na sua forma escavada é que aí você tá trazendo manualmente ou através de algum sistema de automação tá isso tanto faz tá você pode fazer isso aqui em qualquer asteroide que você quiser desde que você leve a sua beta para lá tá é para você conseguir transportar a beta de um de um para o outro né de um asteroide para o outro eu aconselho que você diminua a temperatura da sua cápsula do foguete e leve uma betinha lá para dentro para ela fazer um ninho de abeta para você conseguir levar esse ninho de abeta numa viagem interplanetária e aí lá ele vai criar uma betinha e você tira ela de lá e pode utilizar ela aonde você quiser mas por enquanto a parte da geração do lixo radioativo ainda tá meio bugada porque não tem muito o que fazer com o lixo radioativo beleza espero que vocês tenham curtido essa era toda a informação que eu tinha passar para vocês a respeito das abetas se caso eu tenha esquecido alguma coisa deixa aí nos comentários eu acho que eu consegui passar tudo acredito acho que eu não deixei passar nada aqui não acho que eu consegui englobar tudo aqui tá então se você não tinha conhecimento de como manusear a beta de como criar ela de como gerar o seu seu urano enriquecido a partir dela tá eu não vou entrar na parte aqui radioativa de levar isso para o reator de pesquisa só para um vídeo específico a respeito de radiação né espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo tutorial valeu falou e aí e aí e aí e aí Música